Fala meus metorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou aí trazendo mais um reaction Desta vez com Epic Seven, um AMV de Phaceli Soldier Eu acho que eu falei certo, não sei, do canal King AMVs Então se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo Eu acho que eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu acho que eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Você vai dormir, você vai dormir, você vai se inscrever no canal e bora pra este vídeo 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.